curuma tá brincando eu peguei o curuma nossa nossa eu tô vendo aqui o curuma blindado ah mas você não vai sofrer tanto não que a corrida ela é light não é uma coisa difícil vamos lá tem alguém assistindo eu falei que é só entrar um começa a entrar os outros está em primeiro ainda nossa vai começar o furdunço daqui a pouco começa o furdunço a primeira curva já vai ter nego rodando ela falei que alguém ia se ferrar na primeira curva aí calil você quer pegar a vaga com a vista analisado é esse carro é personalizado eu não posso pegar não sei porquê eu acho que deve estar destruído seus carros não ou será que sim não sei nossa foi rodado no ar e agora como é que controla o carro no ar eu posso pegar o Adler o Osiris 770 mas eu não posso pegar o caraca eu mintei você falou que o bruno secote chegou mitando desculpa aí bruno eu mintei mais que tu agora eu fui rodando o cara encostou em mim eu voltei para a pista ainda fiquei em primeiro tá bom claro tá mas os os carros não personalizados novos carros são bons também é ué tinha quatro pessoas saiu oi cadê você caiu nossa eu olhei para trás eu não te vi eu olhei para trás de novo você tava lá nossa essa parte que só passa um carro fui com caraca eu quase que eu caio caraca o tropa seu cara voei por cima dele e passei ele o jester também deve ser bom para essa coisa porque o cara tá indo bem eu gosto de jogar coisa com pessoas assim velho que joga de boa sem ficar se rodando nem é tráfico de drogas não mas não tem nada a ver com o tráfico de drogas sempre que se pegou na cabeça que aquela coisa que a que essa dele se tinha a ver com a outra não o nome da dele será tráfico de drogas e a imagem era da rampa destaque mas a rockstar deu umas alterada né porque ficaria estranho deve ser tráfico de drogas com corrida distante é tanto é que foi criado tipo uma nova classe de coisa né de corrida gta corrida padrão é coisa distante ou coisa gta nada a ver corrida aérea terrestre é corrida distante mesmo com ele acrobática e eu achei que ficou da hora bem planejado sei que não ficou mal feito dá para entreter bastante jogador essas corridas e eu acho que eu vou ganhar alguém saiu eu acho que o cara nem tava na corrida sair nada a ver a segunda volta vamos lá porque que meu áudio no vídeo é muito baixo acho que é porque você deve estar com o microfone baixo não na verdade é porque você não aumenta o som é baixo mesmo é que o problema é que você edita pelo share factory não tem como aumentar o som ali igual se aumenta no computador eu já edito aqui no portais mas o que qual programa se usa nenhum programa eu faço já ali quando eu salvo do clube eu boto iniciar aqui encerrar aqui então o problema é isso cara o playstation ele grava o áudio muito baixo você tem que aumentar pra ficar bom o meu ódio também fica baixinho aí eu aumento pelo editor de vídeo é meu irmão porque que é meio que quando eu tô gravando na gameplay sozinho então é porque o áudio é baixo ele é baixo mesmo só se você aumentar que ele fica bom não quando eu tô gravando sozinho não tá sem áudio mesmo que eu grave com o fone como sem áudio não sai sua voz não não sai oxe que estranho gravei o análise do jogo ali não deu nada eu acho que o som do jogo ficou mais alto que sua voz acho que isso que aconteceu e quando eu tô gravando uma live ou ou tô conversando na pare não acontece isso estranho mas tenta sempre que você for fazer isso mesmo que for sozinho entra em pare porque vai diminuir o som do jogo e vai ficar certinho calibrado sua voz mais alta que o som do jogo desde o som do jogo ficar mais alta que sua voz olha só esse vídeo aqui vai ser vídeo falando sobre edições é um vídeo sem edição falando sobre edição ei meu deus que carro lixo meu oh Kuruma o grande Kuruma Kuruma guerreiro aí esse carro aí ele não é um carro feito pra corrida ele é um carro pra sobrevivência mesmo ele é aquele carro assim que é o mais pedido nas missões imagina usar um tanque em sobrevivência ô louco eu já fiz altos confrontos de tanque eita não não mesmo que seja qualquer missão nas missões eu tenho que usar Kuruma é porque o Kuruma ele é um carro rápido que protege tipo se é aquela missão de coletar a pasta lá no meio do monte de cara você entra de boa pro Kuruma cara eu não consigo passar altos confrontos sem o Kuruma haha mas é isso aí será que dá tempo de determinar? Música